Olá, garotada! Tudo bem? Vamos lá, né? Essa semana a Tia vai ensinar a fazer esse quadro aqui, esse jarro de tulipas, tá? O que vocês vão precisar para fazer essa atividade? Papel colorido para fazer as tulipinhas. Papel colorido aqui eu fiz o jarro. E aqui o galho e as folhas eu fiz com canetinha e lápis de cor. Quem não tiver papel colorido, pegue os papelzinhos e pinta com giz de cera, tá? Da cor que vocês vão precisar. Primeira coisa, vamos desenhar esse jarro aqui, ó. Vou desenhar o jarro. O meu jarro já está desenhado aqui na folha. Só vou passar aqui por cima. Depois que eu desenhei, eu vou recortar esse meu jarro. Quem não quiser fazer o jarro com papel colorido, pode fazer com jornal ou revista que fica legal também, tá? Pronto, fiz o meu jarro. Vou vir na minha folha branca, vou fazer um caderno de desenho de vocês. Colo o jarro. Agora, vamos fazer as flores. Vamos precisar de papel colorido e os quadradinhos. Como eu vou fazer três maiores, aí eu estou com três quadradinhos maiores e dois menores. Aí fica a critério de vocês, tá? Se quiser fazer tudo pequenininho, faz. Se quiser fazer tudo grande, faz. Pega um quadradinho. Aqui, ó. Dobra no meio para formar um triângulo. Vem um com a pontinha, dobra aqui para cima e a outra também para cima. Pra ficar assim, ó. As tulipinhas. Vou fazer com todos os quadradinhos. Fiz o triângulo, dobra a ponta para cima e a outra. Quadrado, dobrei, fiz o triângulo. Venho com as pontinhas aqui e dobro para cima. Vamos lá fazer com todos. Pronto, ó. Já fiz com todas. Fiquei com três maiores e duas pequenininhas. Vou vir no meu jarro. E vou colar aqui na parte de cima. Preferência de vocês, da posição que vocês vão querer, tá? Deixando espaço para depois a gente fazer o galho e as folhas das tulipas. Agora vamos desenhar os galhos e as folhas. Agora, para finalizar, só colore. Quem quiser usar a canetinha pode usar também, tá? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem com canetinha e vou contornar as folhas. E para dar o fundo do nosso quadro, vou vir com giz de cera, da cor que vocês quiserem, cor clara, tá? Eu vou usar o verde, giz de cera deitada e vou pintar o fundo. E assim ficou o nosso quadro. Tá? Esse que eu fiz agora e esse que eu já tinha feito. Façam um caderno de desenho, tá? De vocês. Quando retornarem, a tia vai dar uma olhadinha e dar um visto, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos! Tchau!